Ae DJ Nini, a princesinha do papai tá na favela, certo? Aqui a história é diferente, pega a visão Essa novinha é piranha, safada, saiu do condomínio, encostou na favela Deu fuga na mãe, deu fuga no pai, deu um salve na amiga, encostou no Mandela Essa novinha é piranha, safada, saiu do condomínio, encostou na favela Deu fuga na mãe, deu fuga no pai, deu um salve na amiga, encostou no Mandela Aí depois de tomar uma garrafinha, dá uns dois no baseada, a princesinha muda, certo? Ela dança, ela em brasa, na onda do lança, na onda da bala Ela dança, ela em brasa, na onda do lança, na onda da bala Abandonou os playboys só pra se envolver com os quebrados Ela quer pau na xereca, novinha sapeca Quer bala, quer lança, então libera pra ela Ela quer pau na xereca, novinha sapeca Quer bala, quer lança, então libera pra ela Toda soltinha, encostou no Mandela Bota tcheca pra voar e pousa no pau dos favela Ela quer pau na xereca, novinha sapeca Quer bala, quer lança, então libera pra ela Ela quer pau na xereca, vai novinha sapeca Quer bala, quer lança, então libera pra ela Toda soltinha, encostou no Mandela Bota tcheca pra voar e pousa no pau dos favela Bota tcheca pra voar e pousa no pau dos favela Essa novinha é piranha, safada Céu do condomínio, encostou na favela Deu fuga na mãe, deu fuga no pai Deu um salve na amiga, encostou no Mandela Essa novinha é piranha, safada Céu do condomínio, encostou na favela Deu fuga na mãe, deu fuga no pai Deu um salve na amiga, encostou no Mandela Aí depois de tomar uma garrafinha Dá uns dois no baseado A princesinha muda, certo? Ela dança, ela em brasa Na onda do lança, na onda da bala Ela dança, ela em brasa Na onda do lança, na onda da bala Abandonou os playboys só pra se envolver com os quebrada Ela quer pau na xereca Novinha, sapeca Quer bala, quer lance Então libera pra ela Ela quer pau na xereca Novinha, sapeca Quer bala, quer lance Então libera pra ela Toda soltinha, encostou no Mandela Bota tcheca pra voar e pousa no pau dos favela Bota tcheca pra voar e pousa no pau dos favela Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre Socorro 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 Oh, 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 oh Obrigado.